E aí galera, MiraboaQuest aqui e agora eu vou matar o Eater of Words com a arma Boa of Earth, uma Flail. E eu acho ela muito útil e eu também fiz a plataforma pra matar ele porque é muito útil. Então vamos nessa. Da mesma forma com 200 de vida, usando poção pequena e com gancho. Pra que se cair lá embaixo sem gancho, vixi. Mas a Flail é bem fácil e você pode conseguir ela simplesmente quebrando Shadow Crystal, que você também pode quebrar pra summonar esse chefão. Ele realmente não dá trabalho, dependendo da arma que você usa não dá trabalho nenhum. Ainda mais com a plataforma. A lógica dele é que ele é dividido em vários pedaços com 150 de vida. A ideia é quebrar todos eles. E sempre que você quebra um pedaço dele, ele se divide. Eu aconselho muito a usar a poção de Iron Skin, mas não é muito necessário. Agora eu tô com o 7 inteiro de Iron, ou seja, 9 de defesa. Mas também não é muito necessário. Ele é praticamente o chefão mais fácil que existe. Tô tomando bastante porrada porque eu não sei usar Flail ainda. Já se dividiu. Dois ou três. Dividiu de novo agora. Dividiu de novo agora. No jogo inteiro, o comedor de mundos é o único meio de conseguir a Shadow Scale no jogo inteiro. Como eu disse, sempre leve um gancho com você. Nossa, deu um lag agora. Foi mal. Tem horas que vale a pena descer lá pra pegar coração. Mesmo que você saiba que você vai apanhar um pouco, mas vale a pena. A chave pra matar esse chefão é realmente escutar o barulho dele. E a proximidade dele. Nossa, lag. Nossa. Travado a monstro. Travado a monstro. Parece que já é o último pedaço dele. Então nem tem muita necessidade de ficar em cima da plataforma, já que ele talvez não tenha nem força pra subir nela direito. A Flay é uma arma muito boa, realmente. Só. A única fraqueza são os monstros voadores. Seu cadente. Último pedaço dele. Pronto. Bom, então foi isso. Comedor de mundos. Uma Flay. Boa forte. Sem nenhuma poção. É, e foi isso então. Deem um like. Se inscrevam. E... Até o próximo vídeo.